M4 já M8 já M8 já M8 já Beba esse suco aí logo. Eu tô vindo aqui. Eu tô vindo aqui. Construí logo essa bagaceta aí. Com 10 dinamita aqui. Tem mais duas ali em cima, viu? Aqui ó, já junta aí que a gente vai tocar o terror com essas dinamitas aí. Não tem mais ninguém aqui não. Vou e peguei a canhão de mão dourada aqui. Aqui ó, que tifu, véi. Tem uns passos aqui, né? Aqui, pô. Aqui embaixo. Brinanadinha de dança. Eu consegui me alimentar escada rápida, né? Eu treinando. É, pô. Só o cara treinar, o cara é de tá rapidão. E escada eu nem sou muito de alimentar. Também não. Não, porque eu nem me arriscar. O menino já pegando. Porque eu aprendi. Ele tá devagarzinho assim. Caraca. Tem água. Sucão aqui ó. Vou derrubar aí embaixo. Tchau. Tá com um balão? Não. A gente fez um balinho como se tivesse pulando do alto. Como se tivesse chegando no balão. Ó o portalzinho aqui do sucesso. Vai ver como é que tem? Tem, pô. Aqui. Tô vendo. Um beijo, dois antes de outro. Só pra fazer a maldade. Vamos para o cratern. Vamos para o cratern. Cai dentro da cratern ou vai ali naquele lugar? Não. No centro, né? Vem aqui não, no centro não. Outro kit full ali, ó. Bebe logo aí essa porra. E aí, tudo que tá construindo não, cara? Não. Tem que ir, ó. Tem que ir, tem que ir, tem que ir. Onde? Ok. Fiqueihods. Ok. eu nem passei perto aí eu esqueci que eu tava jogando suas bombas, eu esqueci que a minha tava no meio, eu tava lá pra cima eu tava me pegando um pouquinho, eu acertava me pegando essa beijo aí na cara dele, eu tirou 28 tem suco aí tem nada, o trabalho tá me pegando chegou viu tá morrendo, tá morrendo, dá um tirinho nele que ele morre aí, acertei um tiro de pump e canhão de não nele bota o tetinho, tetinho cara aí, quase não morria velho, cara cadê o kit, tem aí? tem uma tabula aqui ó ó, o... tem um kit full ali dentro eita, tu tá precisando de suco né, tamo aqui ó pra ver se tu lança a granada aqui sou eu que tô construindo né de novo ouviu o barulho velho, como se tivesse alguém pulando ó, tem outro kit full aí na frente aham vou levar outro kit em fundo vai vendo o suco aqui é, tá... tá... sai uma escadinha construindo aí eu dei uma tira aí um galã tem alguma coisa nela e eu olho e eu cheguei aqui olha aqui ele levou um malo aí eu rodei por trás não sei se o que eu tô... ele chegou voando por depois eita, vira a vida velho leva tu já toma logo chegou, chegou aqui, chegou eita, eita tem um aqui né matei em cima é matei um velho tem outro aqui ó, na pedra vou chegar aqui por trás dele são dois velho eita porra fica eu tô indo tu Funko ele tá, ele tá ali ele tá ali matei um Foi isso em papai Girei por trás, por dentro da névoa Eita porra O bebê o vida a vida, tu tá com mais vida aqui Na verdade tá quase igual a vida Tá tirado de onda Tem suquinho aqui ó Eu tô levando suquinho, 8 Tem sniper aí velho, não tem espaço não Vamos pra safe Vou no carrinho ó, vem cá vem cá Ó os caras lá, tretando na montanha E aí E aí que não vai dar pra pegar o carrinho não velho Vamos andando mesmo Vou carregar minhas armas aqui Vai quebrando e atrapalhando os caras né É Agora eu vou chegar com um Ei lança granada agora ali velho Mataram velho os caras aqui Tem armadilha aqui em baixo, não tem assim não Deixa eu ver se eu acho uma snap pra mim também Achei Tem uma boa aqui ó Ó tem a montanha deles, tem um portal aqui Chega aqui que a gente usa o portal Ó Vamo lá Vamo lá É o melhor que os caras chegam aqui em cima da gente Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ou Wamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá E aí viado, tu construiu uma pareda ali, bem na hora que eu teria com a bazuca, porra. Foi minha bazuca ou foi tu que matou ele? Eu dei um TID ali, ele ia cair bem na hora que o TID ia explodir ali, velho.